Bem-vindos ao Ecoponto Antártica, soldados. Escutem! Nós os trouxemos aqui porque vocês representam os melhores, os mais fortes, os combatentes mais eficientes. Isso não pode ser sério. Mantenha o foco, vigie sua munição e resolva a situação. Cinco, quatro, três, dois, um, marchando! Vou botar uma pedra hoje, irmão. Fiz minha bola de neve. Quero ver você atravessar isso aqui. Isso vai impedi-los. Ah, essa é boa! Ah, essa é boa! Toma essa! Agora eu te pego. Não é justo! Agora eu te pego. Oi! Tens dois inimigos restantes. Bate, bate, bate! Toma essa! Só resta um alvo. Atrás dele, soldado! Tenho um presente pra você. Recarregando! Carambolas! Bate, bate, bate! Quero ver você atravessar isso aqui. Bloqueando os inimigos. Carambolas! Calma essa! Quase! Onde será que ele... Oi? Cinco, quatro, três, dois, um, marchando! Isso vai impedi-los. Eu vou te encontrar. Quero ver você atravessar isso aqui. Toma essa! Toma essa! Agora eu te pego. Estou segura aqui. Tens dois inimigos restantes. Estou em chamas. Ah, essa é boa. Bloqueado. Foco, soldado. Só resta um inimigo. Isso vai impedi-los. Oi! Essa não é minha primeira guerra de neve. Quase te peguei dessa vez. Cinco, quatro, três, dois, um, marchando! Habilidade Suprema Pronto! Não é justo! Agora eu te... Oi! Agora eu te pego. Carambolas! Três inimigos restantes. Marcação! Agora eu te pego. Prepare-se para o... Agora é com você, soldado. É agora. Numa! Numa! Preciso encontrar uma boa quantidade de neve. Preciso encontrar uma boa quantidade. Preciso encontrar uma boa quantidade. Cinco, quatro, três, dois, um, marchando! Cinco, quatro, três, dois, um, marchando! Preciso encontrar uma boa quantidade. Ah, essa é boa! Hoje não! Bate, bate, bate! Estou pronta pra liberar a nevasca! Olá! Erguendo! Oi! Oi! Prepare-se para uma rajada! Agora é com você, soldado! Saindo! Agora é comigo! Olha isso! Prepare-se para uma rajada! Estou bloqueado! Agora eu te pego! Muralha de gelo saindo! Agora eu te pego! Agora eu te pego! Codro! Oi! Bate, bate, bate! Erguendo! Muralha de gelo saindo! Ah, essa é boa! Estou segura aqui! Três inimigos restantes! Ah, essa é boa! Agora eu te pego! Cinco, quatro, três, dois, um, marchando! Quase! Oi! Olá! Muralha de gelo saindo! Agora eu te pego! Ah, essa é boa! Fiz minha bola de neve! Quase! Oi! Prepare-se para uma rajada! Prepare-se para uma rajada! Até mais! Hoje não! Prepare-se para uma rajada! Quase! Prepare-se para uma rajada! Três inimigos restantes! Dois inimigos restantes! Dois inimigos restantes! Bloco, soldado! Só resta um inimigo! Missão cumprida! Jogada da partida! ul! Oh! O que? Dois inimigos restantes!